Tu não me merece, mas o jogo virou, tô revertendo a situação E mando escolher a parte, o pare não, se é uma banda, só o teclado Tô chegando, prepara o seu coração, vai! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Eu vou beber, eu vou chorar, vai ligar, eu vou beber, eu vou chorar, vai! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, o Piseiro nos últimos tempos vem revelando grandes artistas Artistas esses que vem emplacando inúmeros hits Alcançando os primeiros lugares nos aplicativos de streams como Spotify e Deezer Uma das grandes revelações, como vocês sabem, que eu já trouxe vídeo aqui no canal É Mário Fernandes, João Gomes, Josué Bonifaxa Que pra mim, de agora, do ano de 2021, foi aí uma das maiores revelações da música nordestina Porém, nos últimos dias, um artista vem chamando bastante a atenção do público Que é o cantor Massinho Sensação com a música Você vai beber, vai chorar Eu não sei se esse é o nome certo dessa música Porque você encontra inúmeros nomes dela no YouTube Então eu não sei o nome certo Mas eu sei que o refrão dela, com certeza, vocês já ouviram em algum lugar Vamos ver um trechinho dela aí De Massinho Sensação cantando Pois é, rapaziada, uma grande coincidência Pra você que não sabe Essa música é composição de Taciso do Acordeon e de DJ Ives Para vocês verem o tamanho do talento de DJ Ives Embora está acontecendo isso aí com sua vida Mas é inegável o talento dele para produzir e para compor Essa música, que segundo DJ Ives e Taciso do Acordeon Foi feita em pouco tempo E iria ser um feat entre Taciso e Xande Avião Porém, como DJ Ives saiu lá do escritório da Vibe O escritório que Xande Avião é sócio E era ali, era meio que patrão de DJ Ives Não se sabe o que vai acontecer de agora pra frente Se essa música ainda vai ser gravada por eles dois Mas enfim, eu vou deixar um trechinho aqui de um vídeo Onde eles cantam essa música Vamos ver Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Chegou a minha vez de maltratar Sucesso novo do Xande Avião e do Taciso Em breve, mais uma canetada do DJ Ives Junto com o Tacisão A música de três minutos que eu fiz mais DJ Essa é boa de verdade Quero gravar com o Vitor Fernando também Quero gravar com o João Gomo também Quero gravar com o DJ Quero gravar com todo mundo Graças a Deus Tô gravando todo mundo Tô nem vendo não Tô prém Pois é rapaziada Essa música na voz de Taciso do Acordeon E Xande Avião Ficou muito top Porém nós não podemos negar Que na voz de Massinho Sensação A música ganhou outra identidade E no ritmo dele A música ficou muito top Porque o ritmo dele É mais aquele ritmo É mais não Aquele ritmo mesmo No teclado Raiz mesmo Chamando em alta E a percussão Dessa música Está super alta Porém a galera Gostou bastante Porque embora nós vimos aí Esse piseiro De Vitor Fernandes Zé Vaqueiro Entre outros artistas O piseiro de Massinho Sensação É muito diferente Ele nos lembra muito Anderson E o véi Da pisadinha Para vocês que não sabem Também Massinho é lá Da cidade de Pilões Na Paraíba Olha a Paraíba Revelando grandes artistas E hoje rapaziada Embora algumas pessoas Estarem falando Que o piseiro vai passar Isso é aquilo Mas muito pelo contrário O que nós estamos vendo Nos últimos dias É surgindo o artista Aqui e ali Surgiu um cantor Na Bahia Na Paraíba Em Fortaleza Como por exemplo Mário Fernandes surgiu Aí vem João Gomes Que alcançou números Surpreendentes Nesse último mês Foi um dos artistas Mais ouvido Do Spotify Brasil João Gomes Também fez seu primeiro show No último fim de semana No Pará Então assim rapaziada A música nordestina Está de parabéns Como eu falei para vocês O Zueb Mão de faixa Também aí Estourou Agora também Tem Vitinho Imperador Com a música Volta Raparigo A música muito top Eu também Ouço bastante Enfim gente Eu acho assim Que massinho sensação Um cara que canta muito No momento que eu estou fazendo Esse vídeo Ele está com 38 mil seguidores No Instagram Pode ser que Essa semana agora No momento que eu estou fazendo Esse vídeo É um dia de domingo Pode ser Que você deve estar vendo Esse vídeo na quinta Ou na sexta Ele possa estar passando De mais de 100 mil seguidores Porque assim O cara está estourado Tanto no Reels Lá no Instagram Como também No TikTok Outras plataformas digitais Só está tocando ele E assim gente Aqui no Youtube Teve um canal Que postou o CD dele Estava em 12º Lugar em alta Para você ter noção Tantos videoclipes Lançado aí No fim de semana E esse cara Já estourou aí Com essa música Vale a pena ressaltar também Que aí Zé Vaqueiro Que fazia parte Do mesmo escritório De DJ Ives DJ Ives produzia Zé Vaqueiro Tinha algumas composições Em seu repertório Mas nós não sabemos Como é que está A relação entre eles Mas o que nós sabemos É que Zé Vaqueiro Também já foi lá E introduziu Essa música Que supostamente Vai ser lançada Em breve E aí rapaziada Está aquela coisa toda Ninguém sabe O que é que vai acontecer Com o DJ Ives No momento que eu estou Fazendo esse vídeo Infelizmente ainda Ele continua Porque assim rapaziada Embora aconteceu aquilo Tudo com o DJ Ives A gente não vamos concordar Com a violência Contra a mulher Mas é uma pena Um grande cantor Um grande produtor Um grande compositor Como o DJ Ives Está preso Nesse exato momento Para vocês terem noção Com tudo isso Que está acontecendo Em sua vida Ele vai lá E estoura Uma música dessa Para vocês verem Que o cara Não é brincadeira E é muito bom mesmo Para compor Enfim rapaziada Deixa aqui nos comentários De que cidade você é E se você aí Está ouvindo Massinho Sensação Deixa aqui Pois seu comentário Ele é muito importante Gente muito obrigado Por você nos assistir aqui Eu espero vocês Num próximo Ah não se esqueça De assistir esse vídeo Que eu vou deixar aqui Para vocês assistir também Porque esse vídeo aqui Está muito top Clica aqui em cima E assista qualquer um Desses dois aqui Beleza Bom gente Tamo junto E é nóis Tchau